Atletas do taekwondo de uma academia em Cuiabá treinam para disputar a Copa América da modalidade no próximo mês no estado de São Paulo. Mas é aquela velha história, né? Nem todos deverão participar do evento por falta de patrocínio. A galeria de troféus e medalhas expostos com orgulho são resultado de um verdadeiro sacerdócio exercido por instrutores e alunos. O esporte amador que resgata crianças das ruas e lhes dá um mundo de disciplina e oportunidades, sofre com a falta de apoio. Apesar de existirem leis de incentivo e programas sociais do governo, nem todos têm acesso aos benefícios. Os alunos da Academia Lions, que fica no bairro residencial Cochipó, conhecem bem esta realidade. Eles treinam duro para representar Mato Grosso nas competições fora do estado, mas nem todos conseguem realizar este sonho. No próximo mês, o estado enviará uma delegação ao Arujá, no estado de São Paulo, para disputar a Copa América. Mas as dificuldades começam antes mesmo do evento. Sempre é uma luta, né? Todo campeonato, quando é o pai, é o amigo, é o comércio em geral, que as crianças saem e pedem, a gente vai junto e pede esse auxílio, porque é dificuldade muito grande para participar de eventos, tanto dentro do estado quanto fora. É a primeira vez deles, é um campeonato a nível nacional muito forte mesmo. Aí vamos tentar colocar para menos 15, 20 para lá. As crianças, algumas com experiência em eventos nacionais, seguem treinando, mas sem a certeza de que vão poder levantar a bandeira do estado. O que é mais difícil nesse momento é arrumar o patrocínio? Isso também conta como um obstáculo, mas a gente sempre tenta, tipo, tentar fazer, se serviçar ao máximo para poder conseguir ir lá para fora, conseguir mais medalhas. Evandro, você também já tem uma experiência fora, né? Já muito e bastante. Você fica mais tranquilo quando entra no tatão, né? Sim, eu já ganhei de uma faixa azul, é muita experiência. As empresas que quiserem patrocinar, divulgar a marca aí nos kimonos dos atletas, como é que elas devem proceder, entrar em contato com a academia? Isso, pode entrar em contato comigo mesmo pelo WhatsApp, né? Que é 65992529161, ou está vindo da própria academia, até conhecer o nosso trabalho também. Fica aqui no Parque Residencial Cospol, no Ponto Final, todo mundo sabe. Então pode estar entrando em contato conosco mesmo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti